Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o que seja, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez aí Uma notícia de Black Desert Online Uma coisa bem rapidinha, então se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva Você também me siga lá no Facebook, né, pra vocês aí que já estão inscritos Porque toda semana tem vídeo novo no canal E eu posto mais a divulgação pelo Facebook e pelo Twitter Então me sigam aí no Instagram, no Twitter e também no Facebook, galera Os links estão aí na descrição do vídeo Bom, galerinha, recebi aqui uma, por dentro do próprio jogo de Nayuda aqui O Black Desert vai sair na Steam Black Desert Online SA vai sair na Steam Aí eu abri minha Steam aqui, né, loguei e tal, bonitinho Aí fui pesquisar aqui na loja e realmente, cara, tá só o SA, Black Desert Online SA Porque o Black Desert, cara, ele já saiu no NA Só que não mostra aqui Já que a minha região da minha Steam é Sul América E eu verifiquei aqui que algumas coisas ainda estão em inglês Não estão traduzidas Aí eu fiquei meio assim, né, falei Cara, eu uso a Steam aqui toda em português Brasil Lista de desejos também, né Tá aqui, até coloquei o Black Desert na minha lista de desejos E dia 15 Então assim, eu tô fazendo essa notícia bem em cima da hora mesmo Né, e... Cara, do nada Tá isso daqui Por que que é CW2, C5... Que porra é essa daqui, mano? Ah, tá Eu já tenho esse jogo aqui, mas enfim Whatever, cara Eu, hein Tava de graça, mas... Eu, sei lá Bom E de repente o Black Desert Online SA está aqui na Steam E vai ser lançado amanhã Né Não tem grupos, mas tem algumas coisas aqui sobre o pessoal falando E... O que que acontece? Você, no próprio jogo, não vai conseguir É... Tenho aqui alguns comentários E você... Tem que comprar a versão da Steam Você não vai poder vincular Tá É... O que eu achei meio estranho Porque meu próprio e-mail da Steam é o mesmo que tá vinculado na Black... Né Mas eu acredito que isso seja também um pouco Do começo, assim Do Black Desert SA É... No NA, realmente você tem que criar uma conta nova, cara Então provavelmente você vai ser... Teve um jogo que eu não vou lembrar qual é agora, infelizmente Tá É... Eu não sei... Eu não sei... Mas tem um jogo meu Que eu vou ter que criar uma plataforma... Só que a conexão e a criação de conta ainda é por fora... Então, assim... Você realmente vai ter que criar uma conta... Aqui dentro da plataforma Steam... Que nem a do Dota 2, por exemplo... Que é full Steam... Ou que nem de outros jogos qualquer... E... Você só vai usar o launcher da Steam... Mas você vai conectar ainda nos servidores da Red Fox que estão em Miami... Eles vão criar muito mais canais... É... Pelo menos no NA... O que eu soube da galerinha que jogou no NA... Eles criaram uma porrada de canal... Tá... Então... O pessoal que tá falando assim... Ah... Vai dar menos lag... Não, cara... Se não tiver um servidor sul-americano... A gente sabendo que... É... O servidor ainda tá em Miami... Mesmo você sendo do sul-americano e na Steam tendo essa divulgação... E no próprio NA... A galera baixou o jogo pela Steam... E, cara... Tipo... Dobrou a quantidade de players que jogam pela Steam... Entendeu? Então... Já tá dando um lag desgraçado... No jogo... Eu tô tomando o desconect a cada 10 minutos... Deixa eu até ver se eu tô no jogo aqui ainda... Acho que ainda tô... Mas deve tá uns bugs loucos... Deixa eu até fazer minha rotação de Calphion lá... Antes que eu esqueça... Antes que o jogo me drope... E, cara... Tá muito ruim... Então, assim... É... Vai ser lançado dia 15 de novembro de 2017 na Steam... Você vai ter que criar, assim... Uma conta nova... Tá... Via Steam... E todas as informações ainda estão... Em inglês aqui... Sabe... Tipo... A questão de case... Etc... 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 Mas... Isso leva a gente a crer... Que... Realmente... Cara... Existe um problema... Tá... Que... Que... É... Tá sendo... É... Divulgado... Mesmo que seja assim... Pela Steam... Mas aqui... Embaixo no rodapé tá... Red Fox... E... Pela Pure Ames... Tá... Então, assim... O jogo... Tá vindo pela plataforma que eles falaram que não... Que não ia vir pela Steam... Jamais... Mas... Velho... O jogo... Tá... Tá aqui na Steam... Eu vou tentar baixar e fazer o download da Steam... Né... Só por fazer... Tentar fazer o launcher... Mesmo que ele não funcione... Talvez ele peça uma conta... Uma senha... Só que nem eu falei... Eu já consegui bugar os servidores do YouTube... Tendo o mesmo e-mail... E o mesmo nome de canal... Então... Se eu... Né... O que que leva a crer que eu não vou conseguir bugar a Steam... Tendo o mesmo e-mail que eu coloquei... Na Red Fox... Lá... No vínculo de contas... Porque eles vão verificar e vão falar assim... Poxa... Esse cara tem o mesmo e-mail... Ah... Então a conta dele tá puxando por e-mail... A não ser que realmente... É... A Steam crie um launcher... Totalmente diferenciado... Porque eu já coloquei até... Na minha biblioteca aqui... É... O Black Desert como um jogo não Steam... Entendeu? Só que... Jogos de Steam que eu tenho aqui... É o Dirt Bomb... E é o Dota 2... Que ele já aparece o fundo aqui... Todo bonitinho e etc... Né... Com minhas prints... Entendeu? Aí... O próprio CS Source... E o CS 1.6 que eu tenho aqui... Ó... Eles não são... É... Da Steam... Eu não baixei pela pasta da Steam... Entendeu? Eu não fiz nenhuma gambiarra de ir lá... Criar uma pasta da Steam... E etc... Então eles aparecem todos os jogos como não Steam... O Paladins... Ele é um jogo da Steam... E ele aparece os amigos... Aqui aparece o fundo bonitinho... Então vamos ver... Aqui... Se vai ficar um jogo... Depois aqui eu vou baixar e vou instalar... Né... Na pasta da... Da Steam Black Desert... Só por instalar... Então eu vou ter... Dois Launcher... Porque você consegue alterar aqui... Pelas propriedades... Aonde o jogo tá sendo executado... Tá... Aqui ó... Seja o Black Desert... Ou... É... Na pasta aqui... Da propriedades Steam... Tá... Eu consigo fazer essa... Essa gambiarra aqui... Não é uma gambiarra... Né... Eu consigo... Fazer isso daqui... É... Aqui ó... Tá aqui ó... Locais... Ficheiros... Ver pasta de instalação... Tá aqui ó... C... Dota 2... Ele vem pra... Comum... Então provavelmente vai ter uma pasta aqui... Black Desert... Entendeu? Aonde eu posso até... É... Ter alguma configuração meio louca... Eu vou baixar e vamos ver... E daí eu pego todo daquele da Red Fox... E jogo pra cá... Pra bugar mesmo... Né... Então... A Steam... Ela realmente tem um launcher... Um pouco diferente... Que ele já joga na sua cara... Sabe? A conta da Steam... Ah... Mas daí vai ter... É... Servidor sul-americano... O servidor da Steam... É melhor? Caras... Hã... Boa pergunta... Tá... Eu não sei... Entendeu? Então... Eu realmente não sei se... É... O servidor da Steam... Ele vai... Ser melhor... Vai ser mais rápido... Você que criar uma conta... E tá vendo esse vídeo agora... E criou uma conta... No servidor da Steam... Que você conseguiu fazer lá... E você tá logando pela Steam... Você só clica na Steam... Cara... Deixa aí um comentário... Né... Você aí que fez... Que tá procurando futuramente... Ou... Se você falou... Ah... Gudu... Eu baixei aqui... Cara... Eu senti o mesmo lag... É... A conexão ainda tá zoada... Como é que você vê... É... A conexão... Cara... Você clica com o botão direito... Vem em gerenciador de tarefas... Aí você vai ter aqui a abinha... No Windows 10... Isso... Eu acho que ninguém mais usa o Windows 7... Mas se você for usar o Windows 7... É... Monitor de Recursos... Tá... Aí você vai na aba do monitor... Isso daqui tem qualquer Windows... Você vai na aba Rede... Tá... Aí você verifica que vai ter aqui... Conexão TCP... Aí aqui nos processos... É onde tem o... Grande problema... Né... Você organiza aqui por nome... E você acha Black Desert aqui... E você desce um pouco... E você vai ver que tem uma abinha de latência aqui... Que é o MS... Nesse momento... É... Eu tenho dois aqui... Ó... Dois Black Desert... Um que tá em 111... E outro que tem nada... Então... É 111 DMS... Ó... Meu Black Desert... Nesse momento... Tá com 111... De latência... 110... Tá... Então... Isso... É minha latência no Black Desert... Então... Se você tá logando na Steam... E tá... E tá 40... Aqui de MS... Porque... Geralmente... A Steam... Ele mostra... Pelo menos no Dota... Mostrava... Tá... Então... Ele vai mostrar aqui... A sua latência... Né... Se aqui no Black Desert... Tiver 80... 30... 20... É porque realmente... O servidor da Steam é melhor... Ó... Black Desert... Subiu pra 159... Eu posso até dar uma andada... Aqui dentro do jogo... Né... Vou aqui tentar fazer alguma coisa... Aqui eu tô em Calph... Uma cidade mais mal otimizada possível... Vocês vêem que o meu processador... Tá sendo usado ali... Pra caramba... Né... Até porque eu tô fazendo... O vídeo... Tô gravando... Geralmente fica em 80... E tal... Mas... Dentro das cidades... Usa mais processador... Do que placa de vídeo... Até porque eu tô jogando em HD... Né... Aí vocês podem me chicotear... E falar... Mas bom... Então eu peço pra que vocês que conseguiram fazer uma conta nova na Steam... Verifiquem... O lag... Tá... Porque... Eu não acharia justo... É... Terem servidores... Ou tunelamento Steam... E você ter que... Comprar... E dar menos lag... E etc... Então... Eu não sei... Tem gente que tá jogando normal... E... Já foi falado... Cara... Eu não tomei nenhum desconect... De ontem pra hoje... Minha internet tá perfeita... E etc... E etc... No momento que eu tô gravando esse vídeo... Eu tô em Valência 1... Tá... No servidor... No canal... Valência 1... E quantos canais tem disponíveis aqui? Bom... No momento, galera... Vamos contar aqui... Antes de abrir a Steam... Eu tenho 2... 4... 6... 8... 10... 12... Tem 13 canais... É que é 13, porra... Esse cheio... Vai viver cheio mesmo... Tá... No canal da... Do negócio... Mas ali talvez esteja um canal... A Steam... 1... Steam 2... Eu acho que vai vir... Camasilv 2... Camasilv 3... É... Balenos 3... Velha 3... Né... E as guerras vão continuar sendo executadas nos servidores 1... Então assim... Se tem algum servidor novo com base em nome de cidades... Eu desconheço... Tá... Aqui só tem... É... Todas assim... Ó... Tem Balenos... Tem Serendia... Tem Valência... É... Média também... Tem Kalfion também... Que são as principais... Queplam ainda não tem... Brish... Que são as sub-cidades... Só tem ali... Acho que vai faltar... É... Outnova 1... É... Vai faltar... Depende de Outnova lá... É... Que... Que tem como 1 lá... É... Pra mídia... O que vai abrir ainda... É que eles já deixaram bem explícito que vai abrir... Aí... É... É... A nova cidade até o final de novembro... Eu acho que tem com essa abertura de servidores da Steam... Amanhã... Talvez então hoje já tenha... É... Uma nova atualização... Dizem... Duas classes novas... Que é... A Mahoui... E o Musa... Que todo mundo quer pra grindar lá... Tão que nem louco... Eu quero isso aqui... Eu vou... Fazer ela da minha main... Mas ela só serve pra PVE mesmo... Ela farma rápido... Ela grinda muito... Que o pessoal tá bem louco aí... E depois... Caem lá em 2018... Né... Os caras lançaram muito rápido... Mas... Essa... Esse roteamento... Esse tunelamento ainda... Eu achei que tá muito lagado... É coisa que antes da... Dessa manutenção do novembro... Eu não tomava tanto desconecte... Cara... Rodava liso... Eu achei um absurdo... É... A questão de conexão... Mas era mais pra falar sobre o lançamento da Steam... Sobre os canais que vão vir... Né... Porque... Ali tá como servidor... Mas o servidor é um bloco... Cara... Você se conecta por um só... Então... Independente se tiver canal da Steam... Se você tiver o tunelamento pela Steam... Falando... Ó... A Steam tá mais rápido... Cara... Eu... Acho que eles não vão abrir... É... Isso... No servidor sul-americano... Né... Eles vão continuar deixando em Miami ali... O roteamento vai continuar nesse 100ms... É ridículo... É... Porque meu Dota roda ali a... 15, 30ms... Ou seja... O Dota realmente roda no servidor sul-americano da Steam... E o João rodando no servidor pela... Pireibus... Ah... Mas tem que agradecer... Trouxeram... É... Pro sul aqui... Galera... Se eu pegar aqui... A quantidade de jogos que tá jogando de verdade... É... No Brasil... Cara... São 10 mil... Mas ativos... Todos os dias... Eu acho que não tem 10 mil jogadores... É... Do Brasil... Do BR... Porque você vê no Facebook lá... Tem 11 mil pessoas que curtem a página... É... Ou o grupo, né... Que entrou no grupo... Fora os banidos... Mas cara... Se você pegar ali 10 mil players... 10 mil players... Servidor... Cara... Do jeito que tá essa conexão... É complicado, né... 10 mil provavelmente ali... Uns 500 colocam dinheiro... Ah... Mas tem uns boludo... Tem guilda lá... Do que tem 200 players... Beleza... Mas o que que são 200 players... Pra 10 mil, cara... É 10% com relação ao lag... Com relação a eles fazerem... Nas coxas mesmo... Essa questão de conexão... Então assim... Eu espero que... A inclina da Steam... É... Melhore a conexão... Porque... Só veio piorando... Nos últimos meses aí... Entendeu... E... Isso só mostra... Que a questão de roteamento... E de rota... Tem o pessoal que tá falando... Que é da Vivo também... Que é fibra da Coppel... Que é fibra da Steam... Que é fibra de qualquer... Da Oi... Está com problemas aí... Que houve o rompimento de cabo oceânico... Problema meu, mano... Eles tem que arrumar a rota deles... Pra não ficar tomando desconect... A cada 15, 20 minutos... Entendeu... Isso que tá muito ridículo... Porque... É... O melhor possuo aqui... É Serendia 1... E Serendia 2... Aqui pro Paraná... Mas eu tô em Valência 1... Gravando o vídeo... E tá 115... Tá 160 de ping... Cara... Isso eu jogava com o Tera... Que também tava lá em São Francisco... O servidor do Tera Online... Beleza... Mas era mais pra falar da Steam... Entendeu... Era ver aí... Que você vai ter que realmente... Criar uma conta nova... Se você quiser... Atrelar... Eu como já tenho o mesmo e-mail da Steam... É o mesmo e-mail aqui... Da Red Fox... Então talvez bug... Se eu tô na Steam... Eu não sei... Eu vou baixar o jogo tudo de novo... Vou tentar fazer um launcher louco ali... E vamos ver se realmente vai ficar mais rápido ou não... Só que... É 90% de chance que eu consegui... Então eu peço que você que tá vendo esse vídeo... Você que tá logando na Steam... Que tá jogando agora... Verifique se você vai tomar tanto o Desconnect... Quanto... Entra aí... Faz os testes nos canais ali... Independente do canal que você for... Cara... Se você vai entrar no Serendia 1... Serendia 2... Calfion 1... Camazil... Steam 1... Steam 2... É... O roteamento de canal aqui... É indiferente... É só a rota que tá... Alterada... Então isso significa... Se eu entrei em todos os canais... E a rota tá... Whatever... Faz a rota... Significa que a Red Fox... A Pure Ables... Tá cagando e andando... A Pure Ables é... Quem manda as rotas... Né... E a Red Fox é quem administra... Quem administra os servidores... Ah... Mas deveríamos dar graças a Deus... Que eles estão fazendo isso... Pela Steam... Estão fazendo isso... É... Em Miami... Porque não era nem pra ter aqui no Sul-Americano... Cara... Tem a Argentina... Tem México... Tem Colômbia... Tem Uruguai... Tem Paraguai ali... Mas realmente... A maior gama de jogadores... Que você vai ver pelas comunidades... É... De Black Desert... Cara... É o Brasil... Cara... 10 mil jogadores... Não é pouca coisa... Tem 50... 100 mil jogadores... Mas acho que só não tem... Porque o jogo ainda tá... Engatinhando... Cara... Você vê nas tweets lá... O pessoal faz... 70... 50... É... Viewers... Quando a Red Fox... Ou 100... 200... Porque o pessoal tá puto... Entendeu... O pessoal tá brabo... Você vai numa live stream... Hoje você não tem tudo isso de jogador... Mas bom... Eu só queria anunciar isso... E testem aí... Senão o vídeo vai ficar muito grande... Então forte abraço pra todo mundo... Eu espero que tenha dado boas aí no codec... Que o OBS tenha... Gravado bem... E é isso... Sobre referente da... É... Vinda pra Steam... Aqui... Do... Do Black Desert Online... SA... Beleza? Então é isso... Gostou do vídeo? Curta, compartilhe... Se inscreve no canal... Até o próximo... E... Fui... Tchau... Tchau...